Moto vazando óleo pelo bujão. No vídeo de hoje eu vou explicar alguns dos motivos e possíveis soluções que você pode ter para resolver esse problema. Antes de começar esse vídeo, eu quero trazer uma novidade para vocês, que vocês já devem ter percebido, que eu estou usando hoje. É o nosso boné do Manual do Assodas. A gente criou esse boné especialmente para vocês, pessoal. É um boné super bem feito, muito bem acabado, galera. Ele é feito de silk aqui. E ele vai estar disponível no link aqui abaixo, caso você queira comprar. E a gente entrega para o Brasil inteiro. Então, se você quer garantir, clique no link abaixo e já garanta o seu. Eu aposto que você já trocou o óleo e depois de um dia, dois dias, ele começou a pingar. E você deve ter imaginado, nossa, o que o meu mecânico fez? O que ele errou? Calma, galera. Isso é uma coisa muito comum. Não culpe o seu mecânico. Normalmente, esse vazamento dá por alguns motivos. O primeiro deles é o que mais acontece frequentemente, é a arruelinha do bujão. Se a arruelinha estiver danificada, amassada ou até quando você troca a arruelinha, às vezes ela vem com alguma imperfeição, ele dá vazamento. Então, o primeiro passo que você pode estar tentando fazer é fazer a troca da arruelinha. Coloca uma arruelinha nova de alumínio e faz o aperto certinho. O segundo motivo é o parafuso. Às vezes o parafuso, ele está desgastado nas bordas, na base onde vai a arruela. E aí, na hora de dar o aperto, ele não pressiona certinho a arruela e ocorre de dar o vazamento também. O outro motivo é caso a rosca do bujão estiver danificada. A rosca, em certos tempos, ela vai se desgastando e é necessário você estar fazendo uma rosca nova. Tem pessoas que colocam um parafuso maior e deixa a rosca maior. Eu não recomendo. O que eu recomendo aqui, que a gente utiliza aqui na oficina, a gente passa um macho e injeta a rosca original. Então, você não troca o parafuso para um parafuso maior, você mantém a rosca original. O problema de você passar um parafuso maior é que se vier danificar de novo, aí fica um pouquinho mais complicado de fazer a rosca. Então, o que a gente recomenda é sempre você estar injetando a rosca e colocar a rosca original. Não é toda oficina que faz isso. Então, busque uma oficina que faça esse serviço para ficar top para você. Outra dica também, pessoal, é estar utilizando o V da rosca. É bastante comum para evitar vazamento. Passa o V da rosca na rosca do parafuso, certo? Encaixa lá e dá o aperto. E sempre está confiando no aperto, pessoal. Às vezes você troca a rolinha, mas não está dando um aperto legal. Então, dá um aperto bom. Não pode apertar forte, é óbvio, porque senão também corre o risco de danificar a rosca. Mas um aperto suficiente para evitar o vazamento. E por último, a porca do óleo. Normalmente, se sua moto é uma CGML, Suzuki S, vai estar utilizando esse modelo. Se estiver tendo vazamento, é só trocar esse anelzinho e observar se não tem rachaduras em volta da porca. Porque normalmente, quando começa a ter essas rachaduras, começa a vazar óleo também. Então é isso, galera. Se vocês têm alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se vocês curtiram esse vídeo, já deixa aquele like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e garanta já o seu boné do manual. Valeu, tamo junto.